Tem alguém tirando uma foto que vai entrar no blog da gente aqui? Você? Então, por favor, tira aqui. Tem que entrar no blog. Tem que abrir, tem que abrir do lado. Essas máquinas de hoje, só o Brita que conhece, que ele é auto-revolucionário tecnológico. Que fala o quê? Você fala, ela fala dela. Vamos todo mundo aqui pra foto, sair no blog dela aqui. Entra aqui, atenção. Entra aí, ó. Atenção, sorria se tá no blog. Da Bahia, aí. Como é? Como é o... Agora, quem quiser acessar, qual é o endereço do teu blog? www.eunousouumbonlugar.com.br www.eunousouumbonlugar.com.br Olha que coincidência bacana. Primeiro uma camiseta do Altas Horas pra você, depois agora o Branco quer divulgar algumas coisas da internet. Como você chama? Bianca. Ah, legal. Não, porque a gente acompanha todas as pessoas, porque tem uma coisa diária no nosso site de entrada, de fãs, de pessoas que comentam as notícias, tem sempre novidades. E tem a TV Titãs, que é uma coisa bem legal que a gente tá desenvolvendo, que já tem mais de 30 filmes, desde quando a gente começou a gravar o disco, a compor, que na faixa interativa tem um pouco desse clima que tem no site, que a gente pôs ali, que é contar um pouco a história do dia a dia dos Titãs, dos shows. A gente chega em hotel, já edita, já disponibiliza no site, e as pessoas já vão acompanhando o que tá acontecendo, o show em Maceió, o cara no dia seguinte já soube, tamo indo pra Salvador, não sei o que, como é que foi o show. Então é mó barato. O site tem uma entrada de aproximadamente 30 mil entradas mensais. O seu endereço? www.titãs.net Tudo bem, como é teu nome? Bianca. Ah, tá. Obrigado, viu? Parabéns pelo blog, você é uma maior coincidência. Boa, boa coincidência. Agora, pro outro lado tem um garoto aqui, que ele falou, quando chegar a Titãs, eu não quero mais nada, eu quero fazer uma pergunta pro Titãs. Por favor, tem todo o direito de fazer essa pergunta aqui. Nossa, nem sei o que falar. Assim, a galera até me estranhou aqui, comecei a tocar, e eu tava chorando aqui, a galera não, você tá chorando, eu tava. E tipo, quando... Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, mais perto. Você vai ver isso. Oi? Tá, eu tô sonhando, beleza. Nossa. Eee. Bando. Muito chorando. Cumprimenta o Charles, lá que ele é sempre esquecido, porque é ficar longe. Esquecem o Charles. E os novos... Aí. Marcucci. Marcucci. É o seguinte. Peraí, traz a ambulância. Aqui, começado... O Tony e o Sérgio começaram a autografar. E eu queria... Será que vocês podem terminar pra mim, por favor? De autografar? Como é que é, se começar a autografar e não terminar a autografar? Não, o Sérgio e o Tony assinaram alguns, e aí eles acabaram. E demora aí, meu irmão. Então, desde o lançamento do acústico que eu tô esperando pra... Claro, vamos, tá combinado. Tá combinado. E tem os solos. Também. Vou ensinar tudo. Tá bom. Depois, deixa aí. Eles não devolvem, porque eu tenho esse pronúncio. Mas, talvez tenha, qual é risco? Mas volta lá. Obrigado, viu? Imagina. Deixa eu guardar, é mais seguro. Mas você só vai fazer uma coisa. Os shows desse CD, já começaram? Os shows desse CD. Que eles tão ficando surdos, já tão velhos, 20 anos de rock, sabe como é que é? Não, é o seguinte. O show de lançamento mesmo oficial desse Como Estão Vocês, o novo CD dos Titãs, só no ano que vem. Mas esses shows que a gente faz até o final do ano, são shows híbridos. A gente toca coisas da melhor banda, toca coisas da... Sucesso que a gente tem que tocar sempre, e já toca seis músicas desse disco novo. Inclusive, essas duas já estão tocando no rádio, não são um bom lugar, enquanto houver sol. E muita coisa já, quatro músicas do disco novo. A gente toca, antes de lançar o disco, a gente já tocava cinco músicas. Então é um exercício legal, uma coisa que a gente fazia muito... Há uns anos atrás, a gente parou de fazer, mas é super legal, satisfatório. Muito bem. Dá pra gente ouvir mais uma? Não grita, tô ouvindo bem. Não grita, não grita, não grita, não grita. Toda a porta que eu batia, tava fechada, ninguém a via Cada esquina que eu parava, eu falava, ninguém ouvia Toda essa jeita que eu caia, eu rolava e não morria Ouça aí, ouça aí, eu vou mentir, eu vou mentir Vamos num lugar, aqui eu já não fico mais Vamos mudar, vamos parar, vamos parar Assim, eu vou começar por mim De cada espelho que eu olhava, eu procurava E não me via Toda a gaveta que eu mexia, não tinha nada, tava vazia Em cada rua que eu passava, eu me perguntava pra onde eu ia E toda a placa que eu seguia, tava errada e eu me perdia Ouça aí, ouça aí, eu vou mentir Eu não sou num lugar, aqui eu já não fico mais Vamos mudar, vamos parar, vamos parar Vou mudar, vou mudar, vamos parar, vamos parar Assim, eu vou começar por mim Vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar Olha aí Pode ser mais uma pra... Claro A gente se divertir do passado Muito obrigado Obrigado.